Aqui em Blumenau, a campanha de vacinação contra o HPV será realizada nas 84 escolas municipais, estaduais e particulares. Cerca de 5.500 estudantes com idade entre 9 e 11 anos devem ser imunizadas gratuitamente. Foi feito estudos técnicos e científicos dizendo que quanto mais precoce a menina tomar essa vacina, mais protegida ela vai estar lá quando ela realmente se tornar mulher. Então por isso o Ministério determinou essa vacinação de 9 a 11 anos. Mas para receber a primeira dose da vacina, é preciso que a autorização que foi entregue nas escolas esteja assinada pelos pais ou responsáveis das meninas. A vigilância epidemiológica só pode fazer a vacina se tem autorização dos pais, autorizando de fazer realmente essa vacina nas escolas. Se porventura essa menina de repente não entregou esse bilhete para os pais e não tomou a vacina na escola quando a vigilância passou lá, os pais têm que ligar para nós para a vigilância que a gente autoriza esses pais a levar essa menina no ambulatório. A campanha inicia na segunda-feira e segue até o dia 26 de março. Para cumprir a meta, a equipe da vigilância epidemiológica vai passar em 10 escolas por dia. Depois de tomar a primeira dose, os pais devem ficar atentos para que as meninas também tomem as doses seguintes. Agora em março a gente inicia a primeira dose. Em setembro os pais têm que ficar atentos para tomar a segunda, porque daí a menina está prevenida. Na primeira ela não tem prevenção, na segunda é que ela vai ficar protegida. A terceira é como se fosse um reforço da segunda dose realmente. Por isso vai tomar após 5 anos da segunda dose realmente aplicada.